O Playstation 4 está recheado de jogos, sejam eles jogos excelentes ou jogos bem ruinzinhos, mas a verdade é que você não conhece a grande maioria deles, e é isso que a gente vai fazer hoje aqui na Joinville Games, e a gente vai te ajudar a conhecer 5 melhores jogos desconhecidos do Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista é On Rush, um jogo de corrida um pouco diferente, porque primeiro você não tem um final, você não tem uma linha de chegada no jogo, você vai aí com outras 5 pessoas no seu time, competir contra outras 6 pessoas, e vocês vão estar jogando ali numa corrida meio que infinita, não tem um destino assim, e o objetivo é você fazer o maior número de pontos, fazendo o que? Destruindo os outros carros. Então é uma loucura, vocês vão correndo um, batendo no outro ali, destruindo aqui, destruindo ali, sempre voltando para o jogo ali quando você é destruído, e quem chegar a um limite de pontos lá, tem tipo, como se fosse um cabo de guerra, sabe aquele tipo de jogo que, quem fizer mais pontos, você não pode só fazer mais pontos, tem que fazer mais pontos dentro do limite de tempo, e se você conseguir fazer muitos pontos num tempo curto, você consegue a vitória mais rápido, sabe aquele tipo de jogo? É bem esse tiro que é um On Rush, e ele é divertidíssimo por conta desse detalhe, ele é bem diferente, e ele ainda consegue te dar esse senso de você estar correndo, e querer destruir os outros carros. O segundo jogo da nossa lista é o Blood Roots, é isso aí, e ele é bem parecido com o Hotline Miami da vida, o que eu quero dizer é que você tem uma visão ali de cima, uma perspectiva de cima, e você ali tem que fazer o que? Derrotar os inimigos ali que estão na tela. Só que ao invés dele ser muito mais tático, igual é o Hotline Miami, que você precisa ali meio que planejar a sua rota dentro da fase, pra você conseguir eliminar todos os seus adversários aí, de um jeito mais estratégico, aqui não, ele já vai mais pra loucura mesmo, então ele te dá várias opções diferentes, e várias opções bem criativas pra você aí eliminar os seus inimigos, você tá ali com certeza numa história de vingança, e você precisa eliminar os seus inimigos aí do jeito mais criativo possível, cara, Blood Roots é realmente divertidíssimo. O terceiro jogo da nossa lista é Moons of Madness, um jogo de terror no espaço, que você está preso aí em uma lua, e você precisa aí escapar, mas enquanto isso você vai tendo visões que vão te deixando cada vez mais louco. Então é isso, cara, é um jogo de terror, e ele brinca bastante com isso, com essa perspectiva de você estar ficando louco, você não sabe se as coisas que você está vendo são de verdade, se são só na sua cabeça, e ele vai te deixando assim, meio confuso, e você vai ter que progredir na história do jogo pra você descobrir se é loucura ou se é realidade, cara. Então é um conceito muito legal, o jogo tem gráficos bem bonitos também, então vale muito a pena você testar aí, que jogo de terror hoje em dia é bem difícil, né, cara, e esse Moons of Madness consegue trazer aí todo esse clima pra o Playstation. O quarto jogo da nossa lista é Kentucky Road Zero, que você aí é um entregador que precisa entregar um pacote, só que pra você entregar esse pacote você vai ter que passar aí por uma rota um tanto quanto estranha, digamos assim. E é um jogo baseado muito lá nos filmes aí, também na série, né, Twin Peaks, do David Lynch, pra quem conhece, David Lynch é um diretor meio surreal, os filmes deles aí não são lá muito baseados na realidade, eles dão umas viajadas muito loucas, e o jogo é bem nesse estilo, e ele tenta passar, contar uma historinha ali bem legal. Ele é meio point and click, meio plataforma, ele vai combinando aí esses tipos, esses estilos de jogo, e ele consegue fazer isso com uma história bem louca ali, cheio de acontecimentos que você vai ficar falando, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que é isso, cara? E essa é a maior atração que o jogo traz, né, ele ter esse estilo muito único dele, e ter realmente uma arte também bem bonita, né, o jogo apesar de ser um estilo visual simples ali, mas ele é bem bonito e consegue ali te deixar mesmo impressionado com as coisas que ele consegue fazer. Então é isso aí, história maluca, point and click, com certeza é um jogaço. E o quinto jogo da nossa lista é Fist of the North Star Los Paradis. É isso aí, feito pela mesma galera que fez os jogos da Yakuza, lá, né, o Yakuza, é esse jogo aí baseado num anime já antigo, anime dos anos 80, se eu não tô enganado, também era um mangá antes, né, cara? E é um anime de artes marciais. E é isso aí, cara, você vai dar porradaria no melhor estilo aí, é, vingança contra os seus adversários, e você tem vários estilos aí de golpes pra você dar, vários golpes especiais. Então ele pega lá aquela mesma, é, é, a mesma engine ali que a gente tem os jogos Yakuza, e ele bota aqui nesse jogo, nesse contexto, muito mais viajão, né, não é um negócio realista, nem nada igual, é mais o Yakuza. Então ele é bem viajão, tem super poder, super golpes e tal, então ele pega essa mecânica muito legal já que são dos jogos Yakuza, e traz ele pra esse mundo, cara, que fica um negócio sensacional. É um clima meio faroeste, só que ao invés de ter armas, é na porrada, cara. Então é muito da hora, cara, é um jogaço. Não, mesmo que você não conhece o anime, não entende o que tá acontecendo ali, vale a pena você jogar pela gameplay, bem diferente, bem divertida, e também por ter, né, aquela frase mais famosa aí, hoje em dia, no mundo dos animes, né. Então é isso aí, esses aqui foram os 5 melhores jogos desconhecidos do Playstation 4. Se você gostou dos jogos que estavam aqui, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre eles, e também se você tiver algum outro jogo desconhecido que poderia ter entrado nessa lista, deixa aí nos comentários, faça a sua própria lista, que a gente vai dar uma olhada nela com certeza, beleza? Também não esquece aí de deixar o quê? Aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação do vídeo, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da GV Games, que tá piscando aí na sua tela, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Playstation 4. Playstation 4. 3.